Fala meu ano do ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Depois de um feriado prolongado aí, o último do ano, que não dá pra curtir muita coisa, mas vamos que vamos, né pessoal? Tá valendo, né? Estamos aí no mês de novembro, reta final desse ano de 2020, né? Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro. Bem pessoal, na última aula, eu havia pedido pra que vocês fizessem o texto da UEL do Paraná, lá da página 187. Porém, eu não tive tempo pra corrigir, né? Porque eu tava preocupado com a gramática e também com a prova que vocês fariam naquela semana, e eu acabei passando aí o texto. Então, eu queria que vocês fossem comigo lá na página 187, pra gente começar a colocar as coisas em ordem aí, né? Então, ó, vamos lá. Eu vou dar uma acelerada, porque como já é uma atividade de duas semanas atrás, né? Não tem por que a gente perder muito tempo aqui, né? Mas eu vou ler pra que vocês possam pegar aí pronúncia e etc. Então, vamos lá, vou ler todo o primeiro parágrafo até books. O que é a 17ª letra do alfabeto? Você está cantando a canção do alfabeto para encontrar a resposta? É a habilidade. Have you ever wondered why you can recite all the lyrics to an Adele or Coldplay song, but can't remember the equation for the circumference of a circle or the Spanish word for printer? When listening to music, following the lyrics and melody or rhythm requires both sides of our brains to be active, making it easier to remember information that's simply read or read. That's why you often have lines from songs stuck in your head, but you don't find the same thing with passages from books. Bem, texto muito interessante que fala, inclusive, e ajuda, inclusive, as pessoas a aprenderem inglês, né? Inclusive, eu sempre falo isso. 90% ou até mais do meu vocabulário de inglês eu aprendi com música até hoje. Se tem uma palavra que eu não uso há muito tempo, eu vou lembrar de uma música que, se tiver essa palavra, e eu tenho na minha mente aí pelo menos umas 200 músicas, porque eu gosto de música, eu gosto de cantar, de tocar instrumento, então isso também me facilita, mas mesmo quando eu não tocava nenhum instrumento e tinha vergonha de cantar, eu já memorizava as músicas lá da minha adolescência, Guns N' Roses, Kid Row e etc, certo? Então, para você que gosta de inglês, música é o melhor, certo? Que você guarda uma palavra ou as palavras para sempre, se você gosta dessa música. Então, comecem com músicas que vocês gostam, né? E isso vai muito ajudar, porque o que o texto fala aqui é exatamente isso, ó. Qual é a 17ª letra do alfabeto? Você está cantando a música do alfabeto para encontrar a resposta? É o quê? Você já pensou por que as pessoas conseguem recitar todas as letras da Adélio ou do Coldplay, mas não conseguem lembrar a equação da circunferência de um círculo? Ou a palavra em espanhol para printer, que é a impressora? Quando escutamos músicas, ambas as letras, a melodia e o ritmo requerem ambos os lados do nosso cérebro a serem ativados, fazendo mais fácil lembrar a informação que é simplesmente lida. É por isso que, frequentemente, a gente guarda pedacinhos de músicas que ficam presas na nossa cabeça, mas você não consegue encontrar a mesma coisa com passagem de livros. Segundo parágrafo. Learning a new language, you should start by listening to a song. you will be a better sense of words and pronunciation. In addition to all these fabulous benefits, music is excellent to help you remember and recall information. Add to that increased motivation and improved mood, and you have a winning language learning tactic. When using music to learn, you can use your listening and speaking and, if you follow along with the lyrics, your reading skills. Tá aí. Parece que foi um texto feito por um professor de inglês. Só pode ser. Olha o título aqui. Por que aprender uma língua com música é mais fácil? Tá vendo? Bem, aprender uma nova língua, você deveria começar escutando uma música. Você vai ficar com o melhor sentido das palavras e das pronúncias. Além de todos os fabulosos benefícios. Música é excelente para ajudar você a lembrar, a relembrar informações. Add to that increased. E, além disso, aumenta a motivação e o humor melhorado. Então, você tem um ganho no aprendizado de uma língua. Então, é uma tática de ganhar. Quando usando música para aprender, você pode usar também a sua habilidade de escuta, de fala, né? E se você seguir adiante com a letra, as habilidades de leitura, reading skill. Então, é isso, galera. Questão A. Vamos responder aí. A questão A. Vocês estão vendo? Sim, vocês estão vendo. Segundo a autora, é mais fácil memorizar... Deixa eu só trocar a letra aqui. Memorizar músicas do que outros tipos de informações. Explique de acordo com o texto por que isso acontece. Então, tá aí. Um teste de uma universidade, né? E as questões são dissertativas e não tem opções, o que torna mais difícil, né? Então, vamos lá. Segundo o texto... Quando ouvimos música, ambos os lados do cérebro são ativados por meio do exercício de seguir a letra, né? A letra, o ritmo, certo? O que torna o processo de memorização mais fácil. Beleza? Tá aí. Essa é a resposta da primeira, da letra A. Vamos agora na letra B. Cite três benefícios da música para o aprendizado de línguas estrangeiras mencionados no texto. Então, os benefícios são... Melhor... Melhor... Compreensão... das palavras... das palavras... Contato com a pronúncia... Contato com a pronúncia... Isso também é importante... Contato com a pronúncia... Melhor... Melhor... Memorização... E tem mais coisa, né? Vamos colocar... Vocês podem estar pedindo só três. Então, maior motivação... Que aqui tem no segundo parágrafo... Bom humor... Certo? E, fora isso, oportunidade também de treinar o listening, o speaking e o reading. Mas, tá bom... Já podemos parar por aí. Beleza? Agora sim... Agora vamos onde nós já começamos, né? Na página 188... Nós vimos um texto... Nós vimos um texto... Cadê, cadê, cadê? Que fala sobre notícias, né? Que falou... Lembra? Do ouro no quintal, né? No solo, no chão. E fala aí... De um casal chamado... John e Mary Smith... Que encontraram aí... Um caixote, né? Um baú... De ouro aí... Que virou um tesouro para eles. Certo? Então, nós fizemos já esse texto... Pode ver que está até marcadinho aí... Tá aí, tá aí, tá aí... Certo? E ficou faltando... E ficou faltando para eu corrigir... Ficou faltando a página 189... Essas questões aí sobre o texto... Não deu tempo para o teacher corrigir. Então, nós vamos aproveitar... Para corrigir agora também... Para depois a gente dar sequência, né? Então, primeira pergunta... Por que o casal começou a cavar na propriedade? Vocês lembram? Porque eles ouviram a história, né? Dos avós... Que havia ouro na propriedade. Então, vamos responder... Vamos responder em inglês. From... Their... Grandparents... Porque eles tinham ouvido... Because they had heard... Dos avós... From their parents... Que... That... There was... Que havia... Havia é... There was teacher, sim... Gold, ouro... Na propriedade... In the property... Opa, opa... Tá aí... Resposta da primeira... Vamos na segunda agora... For how long... Por quanto tempo... Eles cavaram... Eles cavaram por muitos anos... Então... Eles... Dug... Que é o passado do dig... Então, dig, dug... Eles cavaram... Por... Por... Muitos... Many... Anos... Years... Por muitos anos... E a última aí... Que é a resposta... A última... Não... A penúltima... Que é a resposta... What are they going to do... With part of the gold? O que eles vão fazer... Com parte do ouro... Lembra o que eles vão fazer? They are going... Eles vão doar, né? Para ajudar... Lembra? A renovar a igreja, né? They are... Voltou aqui... O apóstrofe... They are going to donate... It... Eduar... Para... To... Renew... Renovar... The local... Church... A igreja... Local... Eita, eita... E agora sim... Agora é a última... What would you do... If you found a lot of gold... In your property? Então, o que você faria... Se você encontrasse... Muito ouro... Na sua propriedade? Aí, repara que é uma questão... Pessoal, né? Não é mais uma questão aí... Que está no texto, né? Então, vamos responder por completo, ó... If... I... Found gold... In... In my, né? Se eu encontrasse ouro na minha... In my... Property... I... Would... O que eu faria... Eu compraria... E aí, posso colocar um monte de coisa aqui... A house... A new car... É... Travel... Viajar... Aqui, essa parte... Cada um pode colocar... Não só o comprar também... Poderia ser fazer, né? Então... Ao invés de comprar, ó... Eu viajaria... I would travel to... E aí, eu posso colocar... Qualquer lugar também aí... Tá certo? Então, é isso... Finalizamos aí... Toda... Essa parte aí... Deixa eu... Arrumar aqui... Bem... Não muito diferente... Da outra unidade... Onde nós estávamos trabalhando com... Reported Speech... Né? Que é o discurso indireto... Nessa unidade... Não está muito diferente, não... Nós temos também aí... O discurso indireto... Certo? Então, olhem aqui... Uns exemplos de discurso direto... Quando o casal... Quando as pessoas dizem... E quando é passado para... O indireto... Quando os jornalistas escreveram... Então, olha só... We heard... Nós vamos na primeira aqui, ó... Vou até marcar, ó... We heard the story... From our grandparents... Então, ó... Aí é o casal falando... Nós ouvimos a história... Dos nossos avós... Agora, do lado de cá... Os jornalistas contando, ó... They said... They had heard the story... From their grandparents... Então, eles disseram... Que eles... Tinham escutado... A história... Dos avós... Tá? Então... A gente... Repara aqui, ó... Que... O verbo... Que era... Heard... Ele se torna... Had heard... Que é... Aqui tá no passado... Então, lembra que tem que sempre voltar um tempo... Mas já tá no passado... Como que a gente volta... Além do passado? A gente volta no... Passado do passado... Que chama... Past perfect... Que é o verbo... Had... Que é o have no passado... E o outro verbo... No participio... Passado... Como assim... Tietchan, ó... Nós ouvimos... Eles disseram que eles... Tinham... Ouvido... Então... Nós ouvimos... Tinha ouvido... Vamos no segundo exemplo... Our grandparents... Bought the land... In the late 19th century... Então... Nossos avós... Compraram a terra... No final do século XIX... Então... O repórter contando... Olha... Os avós deles... Tinham comprado a terra... No final do século XIX... Tinham... Compraram... Olha aqui como é que fica... Had... Bought... Certo? Então aqui embaixo... Depois a gente tem que completar... Já pode completar... Had... Bought... Vai entrar aqui, ó... Porque eu não quero trocar a setinha agora... Now we can rest... Agora nós podemos descansar... The new millionaire said... Os novos milionários disseram... Que eles podiam descansar... They could rest... Então, ó... Quando o verbo está no passado... Ele volta para o passado... O passado do passado... Que é o past purpose... Mas quando o verbo está no presente... Que é o caso do can... Ele só fica no passado, ó... Could... O passado do can... É could... Certo? Vamos mais... We will donate... Part of the money... To renew the church... Nós doaremos... Parte do dinheiro... Para renovar a igreja... Então, eles disseram aqui... Que eles doariam... Parte do dinheiro... Para renovar a igreja... Então, quando eu tenho... O futuro will... Eu troco... Para o conditional... Would... Então, nós estamos vendo aí... Algumas regrinhas... Para passar do discurso direto... Para o indireto... Está no presente... O verbo vai para o passado... Quando é alguém que está contando... Está no futuro will... Vai para o futuro... Do pretérito... Would... Está no presente passado... Está no passado... Passado do passado... Que é o past purpose... Certo? Próxima... We are going to save the rest... Nós vamos... Guardar o resto... Eles iam guardar o resto... Então, aqui... Não tem segredo... Está no... Are... Que é o verbo to be no presente... Que foi para... Were... Que é o verbo to be no passado... Aqui... É a mesma regra do can... Está no presente... Vai para o passado... E aí... Eu vou anotar aqui... O bot... Lá... Se tornou... Vamos colocar com letra maiúscula... Had bot... O can... Virou could... O will... Virou... Would... You are going... Virou were... Que é o passado do verbo to be... Going... Está certo? É isso... Daí... Galera... Opa... É só isso... Daí... Fechou? Então... Vamos ler aqui... Para a gente dar sequência... Deixa eu ver como é que está o nosso tempo... Nosso tempo... Não está muito... Não temos muito tempo mais... Mas dá para a gente fazer mais alguma coisa aí... Com certeza... Quando os verbos usados... Para reportar... Estiverem no passado... Sere... Tore... Ask... Answer... O tempo do verbo na frase que estiver sendo reportada... Volta de um tempo verbal... Então... Dessa forma... O simple... Past... O simple present se torna simple past... O simple past se torna past perfect... O can se torna could... E o will se torna would... Que é exatamente... O que o teacher falou aí... Então... Sem segredo... Sem pânico... Sem segredo... Bem... Agora... Opa... 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 Eu já havia pedido para vocês... Para vocês darem uma olhada aí... Neste texto... Né... Para fazer... O exercício... Número... É... Um aí... O match the number with the facts... Tá certo? Então... É um texto que fala sobre o Pará... Serra Pelada... Goldmine... Que são as... As minas de ouro... Da Serra Pelada... Inclusive tem filme... Né... Dos garimpeiros... É muito legal... E para quem tem... Curiosidade... De história... Assistir aí o filme sobre a Serra Pelada... Né... Hoje em dia é um lugar... Abandonado... A galera que está lá... Sofre... Né... Porque ainda acha ouro... Mas não... Com a mesma quantidade... A mesma forma... Que se achava... Antigamente... Certo? Mas... Por causa do tempo... Eu não vou conseguir... Ler e traduzir o texto... Com vocês... Mas eu vou fazer isso... Na próxima semana... Eu vou só aproveitar... Para corrigir com vocês... Exercício número 1... Que pode... Ajudar aí... Na compreensão... Né... Então vamos lá... Exercício número 1... Não estou na frente... Ó... Se você tem um QR Code aqui... Ó... Que se você colocar o celular aí... Né... Learn more... Aprenda mais... Sobre... Morar na Serra Pelada... Porque muitos mineiros... Permanecem lá... Então... Vai no QR Code aqui... Que você consegue... Clicar aí... E aprender mais coisas... Então vamos lá... Match the numbers... With the facts... Então eu tenho alguns números aqui... 986... 44.5 tons... Que são toneladas... 100 mil... Né... É... 40 pounds... 40 quilos... Vamos dizer assim... 13 pounds... 13 quilos... 1979... E 90%... Então... Vamos lá... 1986... É... The year... Mining Operations Ended... Em Serra Pelada... Então é o ano... Que as operações mineradoras... Mining Operations End... Fim... Terminaram... Na Serra Pelada... Na letra P... 44.5 toneladas... É... The recorded production... Of Serra Pelada... Foi a produção... Né... Que foi... Atingida aí... Né... Que foi... Marcada... Na Serra Pelada... 44.000... Quilos de ouro... Ó... Pensa só... Meu Deus... Letra C... 100 mil... É... The numbers of miners... At the peak... Of Serra Pelada... Então... O número de pessoas... O número... De mineradores... No pico... Né... No momento onde... Mais gente... Estava lá na Serra Pelada... Tinha 100 mil pessoas... É... É um... Estádio... Né... E não é qualquer estágio... Né... É um... É... Maracanã... Cheio... 40 quilos... Letra D... The weight... Of the sacks... Of sand... And gold... Né... Então... É o... Peso... Dos sacos... De areia... E de ouro... Que... Os mineradores... Tinham que carregar... Por escadas... E escadas... E escadas... Vocês lêem as fotos... Aí... É ver... Olha só... Olha só que loucura... Muita gente morreu... Né... Caindo nessas escadas... Aí... Letra E... 13... 13 pounds... Letra E... É... The weight... Of a nugget could get... Então... Vamos ver... Letra E... O peso... Né... De uma pedra... Né... Poderia... Chegar... 13 quilos... Caraca... 1979... É a letra E... The year... A farmer... Found... A gold nugget... On his farm... Então... Foi o ano... Né... Que um fazendeiro encontrou... Aí... Uma pedra de ouro... Na sua fazenda... E a letra G... 90%... The amount of gold... Smugged out... Of serra pelada... Olha que bonitinho... Brasil sendo o Brasil... 90% do ouro... Foi contrabandeado... Da serra pelada... Foi mandado para fora... Para outros países... Né... É complicado... Né... Bem... Mas isso é uma outra história... Que a gente vai ler depois... Aí... E nós podemos até discutir... Meus amiguinhos... Beleza galera... Então... Por hoje... Nós ficamos por aqui... Então vocês... Façam aí o texto... Né... Que eu não vou... Não vou traduzir ele ainda... Porque eu sei que vocês... Né... Estão fazendo... Valeu... Um abraço... Fiquem com Deus... Kisses... Hugs... And bye bye... Tchau... Tchau...